E aí pessoal, tudo bem? Décimo quarto episódio de Superman e Lois que tá acabando Falta mais um dessa excelente primeira temporada Vou fazer aqui minha análise geral do episódio E o que pode esperar aí pro próximo Então já inscreve no canal, deixa seu like E comenta também, porque se você se inscrever e comentar Você já está concorrendo a esse estarro aí A estrela do filme Esquadrão Suicida E Superman e Lois tem lá na HBO Max E se você não tem acesso a HBO Max Vou deixar o link do Amazon Fire TV Stick Que às vezes sua televisão é smart, mas não tem Você pega esse aparelhinho que ele é excelente Se você adquirir aqui pelo link Você contribui demais pro canal E não paga nenhum centavinho a mais por isso Galera, esse episódio eu achei assim Foi o penúltimo episódio Mas eu achei a primeira metade bem arrastada Bem mais ou menos, né? Porque ficou parecendo que o principal do episódio É a mudança da família Cancha ali Da Lana Leng com o Caio E eles vão embora e compraram aí Então arrumam um trabalho novo Porque ficou um atraso E a Lana e o Caio conversando aí Nós vamos mudar E nós vamos sair daqui E porque o Smallville não é mais a mesma Aí vai e conversa com a Sarah lá Na filha dele Não, porque a gente tem que mudar E a Sarah, não, vocês estão mentindo pra mim Mas ficou num tanto disso Que eu fiquei assim Ah, dá vontade de passar pra frente Eu corre, eu tô querendo saber O que vai acontecer com o Morganet E que eu super amo, né? A trama dos... A trama do momento É essa aí, né? Não quer saber de família Lana Leng, não, né? E o momento de malhação desse episódio Foi exatamente o Jordan lá Com a Sarah Discutindo lá Agora os dois são dois pombinhos Amando Junto disso ainda tem, claro, o Jonathan Que agora tá de vela lá Sobrando pros dois Mas o Jonathan é a mulherzinha lá Que tá lá junto com ele Que a Sarah falou que ia pra ele ficar longe dela E essa menina no outro episódio Já tava de interesse lá Querendo saber o que o avô dele fazia E tal Fazendo umas perguntas estranhas, né? Mas tá lá junto com ele E claro, vai chamar pra festa Aí quando chama pra festa O menino tem que ir, né? Tem que falar que tem bebida Então aí que os meninos vão mesmo, né? E claro, sempre tem alguma coisa errada Eles estão lá na festa Aí enquanto tá na festa O avô chama, né? Pra poder sair de lá E os dois não atendem É o comum da série eles mesmo Eles sempre vão pra festa E ficam inacessíveis lá na festa Agora voltando pra família principal Que é a família que interessa A gente tem aí o avô lá O avô deles O pai da Lois Tá lá dentro da cidade A cidade revoltou com eles Que não quer saber De Department of Defense, né? O D.O.D. Não quer saber Porque a cidade quer saber O que que tá acontecendo Com o Morganet Aí na vez outros Tem que falar lá Que nem nós sabemos O que que tá acontecendo com o Morganet Nem a gente sabe o que aconteceu Mas o Morganet vai aparecer Depois lá em Metrópolis E pra mim é daí pra frente Que o episódio começa, gente E a primeira notícia Que a gente tem no Morganet É que ele foi lá no D.O.D. Buscar a Leslie Lahr Que no outro episódio Eu até mencionei aqui Ela foi lá buscar o Morganet Depois já foi capturada Nem apareceu ela presa Mas agora apareceu ela pelo menos presa Lá ele foi lá buscar ela Invadiu tudo Não aparece também Não é só barulho Ó, o que que tá acontecendo, né? Nem trabalho de lá gravar Ele foi Mas enfim Ele se sequestrou Recuperou ela lá Da cadeia lá E ela tá lá Beleza E vai junto com ele Pra Metrópolis Pra eles fazerem a super dominação Quem é que vai ter que tomar conta disso, né? Não são os Caça Fantasmas Mas são o Superman E o Aço Que vão lá dar um jeito E fica combinado de O Superman O Aço E a Lois Ir lá pra Metrópolis Enquanto o Arrô vai cuidar dos nerds Como eu falei aqui Foi detalhado pros nerds E os nerds não atenderam, né? E chegando a Metrópolis Tá lá O Morganet Que dizem que nem é Morganet Nem é mais tal Arrô E nem falou Zórdia Às vezes é Zórdia que tá lá mesmo, né? Porque nada Nada Para ele não, né? Porque ele tá lá Dominou a Leslie Como sempre A Leslie lá trabalha pra ele Mas ele lá Eles falam assim Nós captamos mais creptonianos aqui Mais uns 6 Mais uns 5 Mais uns 7 E aí começa a levantar as pessoas Que o Morganet agora transforma Pessoas em creptonianos assim, né? Num estalar de dedos Aí todo mundo vira creptoniano Aliás, é muito legal esses figurantes, né? Se você um dia quis ser figurante Ela disse Se um dia você quis ter poder de creptonianos Ser igual super-homem Por um dia Essa era a sua chance, né? Porque o que tem de figurante lá Que virou super-poderoso Da noite pro dia Com os mesmos poderes de super-homem Aí eu falei assim Podia ser eu Pelo menos uns momentinhos Por um segundo Eu tenho super-velocidade De um lado pro outro E raio do olho, né? Podia ser assim Mas aí surgiu um tanto De creptonianos E aí eles vão brigar Contra o super-homem Aí a porradaria começa Aí começa a ficar interessante a série E a parte mais legal Dessa invasão toda aí, né? O Aço fica por conta da Leslie Da beleza Mas quando o Aço Tá lá caído, derrotado Quando se pensa que não A luz procura um repórter Algum Alguma jornalista lá com a câmera Aí eu falei assim Não, velho Vai acontecer igual aconteceu No mundo do John Ares, né? Do Aço Que a... Que quando o Superman Tava destruindo a Terra, né? Ela foi pro topo de um prédio Falar pra câmera Eu falei Não, que doido E de fato foi a cena Mais legal Não a cena em si Mas um momento de tensão Que você fala assim Meu Deus Vai acontecer a mesma coisa Como é que... Você não sabe Que vai acontecer a mesma coisa A luz não vai ser frita, né? Nessa realidade Mas alguma coisa Tem que acontecer E você fica assim O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? E o que acontece É que ela vai lá no topo do prédio Poder falar A reportagem dela lá, né? Falar assim Ó, o mundo tá acabando aqui Começando por metrópolis, tá? E aí quem vai matar ela Não é o Superman mal Como foi na Terra do Aço Mas é a própria Leslie Larr Só que aí o Aço vai lá Pega o martelauro dele lá E ruma na testa Na testa não Pé da orelha aqui Da Leslie Larr E detona a Leslie Larr Resolveu Mas ainda tem 200 outros Kriptonianos Que o Superman tá lá Apanhando e tal Enquanto isso O Morganet vai lá Buscar os filhos Do Clark Do Superman E etc Que tão lá com a avó E aí para na frente do carro E aí na hora o avó fala Pega essa coisa de Kriptonita Tá todo mundo machucado Pega esse Kriptonita Mas aí o cara vai atirar No Morganet O Morganet foge Grande descoisa E ele captura o Jordan Que é o grande plot twist Desse episódio, né? O Morganet Que eu tô falando O Morganet Mas o nome dele é Talho Que nem Talho Mais O Jordan é um Kriptoniano Agora, né? Porque ele era humano Kriptoniano E pelo jeito agora O Jordan tá do mal E o último episódio De todos aí A gente vai ver O que será que esse Jordan Vai fazer? Tem uma teoria rolando aí De que durante a série Talvez não seja Nessa primeira temporada Onde um gancho Os dois, né? Um dos dois filhos Pode morrer E aí eu votaria Se fosse pra morrer Eu votaria no Jonathan Se for essa verdade Se isso for acontecer Teve uma cena Na reunião desse episódio Lá Que eles estão reunindo Com a família Que chega a mãe Daquele primeiro carinha Que morreu lá Dos primeiros segundos Que morreu Na temporada Que ela me fala assim Lois Você não sabe a dor De que é perder um filho E aí a Lois Começa a chorar Eu tava com essa teoria Na cabeça Mas depois que aconteceu Essa frase, né? Que a mulher falou Pra Lois Que a Lois Não sabe o que é perder um filho Aí sinceramente Eu falei assim Olha, é bem capaz Que um desses dois filhos Não dure até o fim Da série E aí Como eu falei Se for eu Eu voto no Jonathan mesmo Agora tá o Jordan Lá Que tá malvado, né? E tal E agora Vamos ver no próximo episódio Nesse próximo episódio A gente tem o Morgan Ed A Lese Que eu não sei Se ela vai se recuperar Da martelada na orelha Que ela levou, né? E o Jordan Junto contra o Superman E o Aço O Superman não vai lutar Contra o Jordan Tem que lutar contra o Morgan Ed Mas o Morgan Ed Tá aquela coisa impossível Imparável, né? Aí a gente não sabe Mas foi um bom Penúltimo episódio, né? Eu acho que o último Vai ser excelente Assim eu espero A série até aqui Foi muito boa Tem álcool em baixo Mas foi muito boa Das melhores séries Desse ano aí Que eu assisti E comenta também Claro, né? O que você achou Desse penúltimo episódio Eu sou o Benjamin Lewis Um grande abraço E até mais